Olá galera, se inicia um novo dia aqui, estamos aqui na prainha ainda e o Leandro, bom dia Leandro! Bom dia, bom dia todo mundo, tudo bem? Belezinha? Tudo bem, graças a Deus O Leandro trabalha aqui perto e aí veio aqui, veio a gente, que é um seguidor nosso aqui, né não Leandro? Isso aí O que você trouxe pra nós aí Leandro? Um bolinho, um suquinho pra gente Aí gente, olha aí o Leandro trouxe aí um bolinho, um suquinho pra nós tomar um café da manhã, que beleza hein? Desse jeito eu tenho que fazer ginástica, né não? Isso aí Ai, 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 vamos lá, já tomou o café da manhã? Já tomou? Ah, já tá na janta já, né? Então tá bom Depois desse cafezão maravilhoso que tomei agora aqui, e ali veio do passeio dela Passeio não, porque eu tava malhando Ah, você tava passeando? Eu achei que você tava passeando, eu vi, eu vi você andando Não, eu corri, andei, corri, andei Eu vi ela andando gente, eu não vi ela correndo não, você correu? Corri Ou eu tava tomando café e não vi você correndo? É, então Nossa, eu tava cansado só de ver ela fazer a ginástica dela É isso aí gente E hoje tem surpresa É, vamos ser sequestrados É, isso é que coisa não Sequestro bom É bonzão Gente, a gente vai, nós vamos, nós vamos, nós vamos passear um pouco com esse casal maravilhoso aqui Convidou a gente pra passear com ele O Sterfesson e Márcia Isso Vocês vão levar a gente e vai ser surpresa, né? Uma surpresa muito boa Você acha que eles vão gostar? Eu acho que todos vão gostar É, convida esse povo pra ir junto com nós aí Vamos então conhecer parte de Vitória Parte de Vitória Vamos conhecer a ilha de Vitória Você vai ser um motorista 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 Vai levar nós num monte de lugar legal Um monte de lugar Esse povo vai gostar de ver? Só surpresa Ah, muito bem Você vai também? Com certeza Se ela vai, eles vão, eu vou e você vai também Vambora? Vamos passear então? Vamos passear Estamos na curva Da Jurema Da Jurema Aqui em Vitória Ali na frente ali você já vai ver o nome Vitória Isso, esse daí mesmo Ali tem uma quadrinha e uma praia ali Nós estamos indo pra uma praia agora Jardim Camburi Jardim Camburi Jardim Camburi Isso Estamos indo lá Estamos agora na praia de Camburi Vamos dar uma olhadinha num pier que tem ali lindão E outras coisas que tem por aqui Essa aqui é uma da área mais nobre da cidade É essa aí Estamos na área mais nobre Igual as outras praias Essa cidade aqui também foi soterrada com bastante terra Porque a água vinha até lá na pista lá Aí o que que eles fizeram? Esse esquema aqui, né, Mourinho? De aterrar tudo, fazer as calçadas O pessoal fazer a caminhada E nós vamos naquele cantinho ali Olha aí, gente Galera, dentro da água aqui, ó Tem mais ou menos umas 5 tartarugas, mais ou menos Então tem uma ali Vamos ver se ela vai subir pra respirar Tá dentro da água ali Enquanto isso, olha A maré aqui tá bem baixa E ela tá se alimentando aqui Esse que tá cantando é o Sabiá da Praia, gente Não sei se vocês conseguem ver um passarinho ali Eu acho Ah, é Ah, e tem um caçador de peixe aqui Ele fica só na bituca dos peixinhos Alguém conhece aí esse peixinho Esse passarinho que tá aqui caçando peixinho? Tem um vídeo na internet Que eu fiquei impressionado Isso é aprender a fazer investimento Um passarinho tipo aquele ali, assim, ó Ele pegou um pedacinho de pão Colocou na água Os peixinhos começaram a beliscar Ele pegou o pão de volta E veio mais pra beiradinha Botou o pão de novo Na hora que o peixe foi comer Ele pegou uns 3, 4 peixes E o pão ficou lá Ele não comeu a semente Ele não comeu o pão Ele comeu o peixe Ele queria comer peixe Ele não queria comer pão E ele usou o pão pra pescar Podia ter matado sua fome com pão Mas ele usou o peixe Né, o investimento é bom Não sei se vocês vão conseguir ver, galera Ó, tem uma tartaruga aqui, ó Se alimentando das algas E aqui por perto tem o Itamar Que é o que cuida desses negócios Do... Das tartarugas, não é isso? É, o Projeto Tamar Projeto Tamar Não é Itamar É Projeto Tamar E aí, tá animadinha? Vocês estão? Nós estamos, tá animadíssimo Muito bem Tá animadão também? Tô, 100% Muito bem Gente, ele tá na dúvida Podem comprar um carro pequeno Ou uma dobrou O que vocês acham? Dá opinião aí, né? Tá bom Descobrimos agora Pelo amigo aqui O parque... Parque Botânico Parque Botânico Da Vale do Rio Doce Da Vale do Rio Doce Vamos ver o que que esse parque tem pra nós Né, não, Lili? Cadê você? Tô aqui Muito bem Cadê a Márcia? Tô aqui Muito bem Estamos aqui, então Já tem um trem Vamos pegar o trem Pra gente poder passear Tem um macaquinho Estacionamento é ali É gratuito o lugar aqui? Acho que sim Eu também acho Ninguém cobrou nada até agora Vamos ver o que que tem aqui Aí galera Estamos no Museu Vale Está aqui Vamos lá no museu Conhecer Ver o que que esse museu tem pra nós Vamos lá Já é bem arborizado Bem bonito, hein? O importante é que aqui A gente pode Porque aqui são bem adestrados Os bichinhos aqui também Entendeu? Você pode chegar no jacaré Tá vendo aqui, ó? Passar a mãozinha na boquinha dele Ali deixa Tá vendo? Olha Tá vendo? O jacarézinho Do papo amarelo E aqui temos umas carpas Aqui gigantes Gente, olha Olha que linda São lindas Olha aí Linda Olha o tamanho dessa aqui Maravilha Gente, isso aqui é em Vitória Vocês não vão acreditar O lugar é lindo Venha conhecer o parque ecológico Tem bastante sombra O sol tá ardido Mas na sombra tá gostoso Tem um salão aqui Pra eventos Muito legal O parque aqui É muito da hora Bastante Árvores Bastante sombra Banheiros aqui Lanchonete ali Tem muita coisa legal Gente Umas casinhas pequenininhas Pra criançada tirar foto Legal Gostei, viu? Olha que lindo Essa armação aqui Desse telhado aqui Como foi feito Com as madeiras Gente Que da hora E passeando aqui no parque Galera Que legal Algumas pessoas vão lembrar Da infância Quando tinha esses carrinhos de sorvete Gente Olha que da hora Olha aqui Todo montadinho Com o negocinho em cima Bem legal Uma combinha de sorvete Gente, ó Águinha gelada Sorvete Olha que da hora Ali, ó As balinhas Tá vendo? Gente Que legal, hein? Lembrou? E no fundo ali, ó Olha lá quem tá na árvore lá Descendo O macaquinho Entramos aqui Entramos aqui num lugar Pra criançada Muito legal Olha Energia solar Energia solar Agora você vai conhecer um pouco Sobre a geração de energia elétrica Através do sol Energia solar Casinha legal Nossa, casinha bonitinha Olha isso Muito bem Explicação do lixo Tudo pra criançada aprender Olha, umas casinhas bonitinhas Um espaço bem legal Parquinho aqui pra criançada brincar Gente, dá pra trazer seu filho aqui Passar o dia aqui Vou mostrar um espaço agora pra vocês Vocês vão ficar doido aqui Com esse monte de planta Que eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Gente Olha essas orquídeas aqui Isso aqui é ali fazer em casa Pra gente vender Ou pra vender E pra ficar em casa Como chama? Coquedama Coco da dama Não, coquedama Ah, coquedama Coquedama Ela é feita com um tipo de raiz, né? Não, é feita com terra Terra Revestido com musgo E passado nele Cordão Algum tipo de material Pra poder fixar ele Ficar essa bolinha Gente, olha que legal Olha aqui as orquídeas Pena que não tá tudo florido Mas tá lindo Gente, que da hora E aí, Márcia, tá gostando? Eu tô amando É, dá pra trazer as crianças aqui? De 40 anos Dá pra trazer até de 80 De 80, não dá? É de 80 Aí, galera Dá pra trazer também Todo mundo E agora eu vou fazer uma coisa perigosa Prepara o seu coração Cuidado Será? O que eu vou fazer agora É uma coisa assim Tem gente que faz isso à noite E só Só consegue descobrir Que fez isso à noite No outro dia de manhã Fica esperto, hein? Olha só, hein? Olha só Isso aí é vida boa, hein, Betão? Depois do almoço, hein? Gente É muito difícil Muito difícil Que delícia Olha, eu não desço Depois do almoço Uma horinha é pouco É um redário Redário Nossa, gente Que legal Um lugar desse Cheio de plantas Cheio de macacos Água gelada Uns bichinhos que aparecem aí Uma lanchonete Lugar pra você trazer as suas crianças Você pode fazer piquenique Você passa o dia inteirinho aqui De boa Não gasta um centavo A não ser o que você vai consumir aí É Então vamos continuar o passeio? Bora Vamos embora aí, ó Que legal Só feito de madeira, ó Tem Neste espaço aqui tem Dois, né? Dois E uma balança Ah não, tem três Quatro Família toda Se você cansar de um Você passa pro outro Eita, nós E da boa Uma área aqui Que é abelha Uma área de abelhas Ouroçu amarelo Vamos conhecer aqui Esse lugar aqui Que mexe com abelha O lugar que mexe com abelha Como chama Tem um apicultor Aqui as casinhas das abelhas Aqui tem uma Outras aqui Tem várias casinhas de abelha Ouroçu amarelo Aqui, olha Tem várias casinhas de abelha aqui É um tipo de abelha que não ataca Aqui tem outro tipo de abelha Umas abelhas menorzinhas Estão trabalhando aqui Fazendo o biquinho da casa Iraí Esse tipo de abelha aqui, ó E aí? Tá gostando do parque? Tá achando legal? Muito bem Muito bem planejado Fresquinho Muito gostoso Dá pra trazer uma galera Brincar aqui E passar o dia aqui Estamos saindo aqui do parque Correto? Jefferson 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 Estamos saindo daqui agora do parque E vamos conhecer Se tudo der certo Nós vamos conhecer uma fábrica de panela As paneleiras de Goiaveira Que é as panelas de barro Isso Onde faz a verdadeira muqueca capixaba Tá escutando aí, galera? É, porque a muqueca é capixaba O resto é peixaba Ah, eu preciso experimentar todas Para saber qual é qual, né? Agora vamos lá, então Visitar esse local Estamos saindo daqui Galera, saindo lá do parque Tem um lugar aqui que tem uns livros Para o pessoal poder pegar E nasce filmando por aqui Eu acho que eu achei uma namoradeira, gente Linda Olha aqui, olha Olha que belezinha Ó É dar até tchau, não dá? Viu? Tchau de miss Tchau de miss E aqui é um mangue, galera Para quem não conhece o mangue Esse aqui é um mangue, galera Tem um monte de buraquinho no chão aqui Onde fica os caranguejos É caranguejo ou é siri? Caranguejo Caranguejo Siria é do mar, né? Siria é do mar Siria é do mar Caranguejo é do mangue É mangue porque está cheio dessas árvores aqui Com as raízes gigantes aqui Nossa, tem um lindo ali Olha o tamanho daqui Olha, gente Pena que vocês não vão conseguir ver É caranguejo Isso é uma preservação Destruir isso aqui é cadeia, né não, companheiro? Cadeia Não pode, não Tem que preservar Bom, vamos lá ver as panelas, então Aqui é o barro O senhor Ronaldo está mexendo o barro aqui Para poder fazer as panelas Olha só como é que está aqui O barro aqui Agora vamos olhar lá Como fazer a panela É muito legal Estava pegando umas informações aqui Com o Steph Stephson Stephson Gente, vou gravar o nome dele Fica tranquilo que eu vou guardar Gente, as panelinhas estão aqui Aquele barro que você viu ali Vem pra cá É feito à mão As mulheres fazem isso aqui Eles vão terminar isso aqui ainda Então elas fazem aqui Ou as coisas com aquele barro que a gente viu ali Fazem todo tipo de artesanato As panelas de barro no caso Depois da panela ter sido feita Vai pro fogo ou fica preto do medo? Eles fazem um trabalho de polimento Polimento, nós vamos mostrar um polimento na panela Ele fica rústico, né? Depois ela vai pro fogo lá Certo Ele é tratado com a tinta da própria árvore do mangue Certo Tá vendo? É bem rústico Ali está o barro Lá está o fogo E aqui está os produtos Vamos lá Aqui, ó As mulheres estão aqui fazendo aqui As paneleiras Estão trabalhando aqui Aquele barro que eu mostrei pra vocês Ó Isso é uma tampa de panela, né? É Isso aqui é uma tampa de panela E esse aqui que você está fazendo? Ah, isso aqui é um copinho Copinho, né? É Então tá bom Tá aí, galera Ó O trabalho delas Tá aqui Agora vamos pra outra parte Que é a parte de polimento Aqui é pedra de rio Pedra de rio? É, pedra de rio Essa aqui é a única pedra que dá pra poder Esse é o Matheus Dar o polimento na panela Esse aí já tá duro, já o barro, no caso? Eu acabei de pegar ela pra alisar Pra dar o polimento Certo Aí eu Conforme a gente vai passando a pedra Ela vai ficando a panela lisa, entendeu? Passando assim, ó Olha a diferença Ah, tem até um brilho, né, Matheus? Tem até, dá um brilho, né? Totalmente artesanal É Dá o brilho Daí depois disso aqui Vai pro fogo No fogo Tem que tá assim Pra polir pro fogo Lisinho assim É Vai passando a pedra de rio Do jeito certo Até dar o polimento Aqui ela já tá firme já Sim Mas tá cru ainda, né? Ela tá cru ainda Muito bem Só fica pronto Depois que leva pro fogo Agora eu vou lá pro fogo A panela tá ali no fogo, ó Totalmente artesanal Tem umas panelas ali, ó Ele tira a panela do fogo Olha lá Vai tirar agora, ó Aqui, ó A panela tá quase que vermelha de fogo, não é isso? É, tem Tá aqui, só o do fogo agora Tá aqui, só o do fogo agora E aqui é uma tinta da árvore, né? É É É uma tinta da árvore É o chamado de açoito Oi? A árvore do mangue, né? A árvore do mangue Aí é o processo Tá vendo, galera? Esse é o processo É todinho manual Aqui fica aqui secando Aqui, ó Esfriando, na verdade, né? Agora vamos chegar aqui, ó Como é que é seu nome? Vanessa 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 Aí você tá lidando com as pequenas Ah, são todas aqui, né? Uhum E daí que ela Esse preto dela já é dessa tinta, já? É, eu tô ali Quantos anos você trabalha já com isso aí? 28 28 anos? 28 Legal, gente E como é que você extrai esse líquido da árvore? Trai de uma pessoa que dá lá e pega, não morre Eu não vou, não Tem uma pessoa que dá lá e pega O trabalho dele é esse? É tirar do mangue lá? Uhum Nossa, é quente aqui, amiga Nossa, eu tô aqui perto dessa panela aqui, ó Tá tudo quente, o calor vem pra cá Gente, interessante, viu? Às vezes é mais quente ainda, Vanessa? Muito demais Nossa Não tem muita foguera aqui Ahn? E período de frio é melhor pra trabalhar? Ou não muda muito? Não muda muito, eu falo mesmo Não muda Não é valiguinho nada Entendi Tá na sombra mesmo, né? Apesar que eles estão na sombra aqui, ó Mas O calor é demais, hein? A temperatura é mesmo Nossa, que legal O barro é da onde? O barro não é do mangue, então? Não Ah, entendi Então tá bom Dá pra sustentar a família com isso aí Trabalhando aí Legal, gente Minha amiga, parabéns, viu? Obrigada Aí vocês viram, hein, galera? Vocês viram como é que é Desde o barro A queimada Vocês viram tudinho Polimento E tem as vendas aqui também Você vem pra cá Nós estamos em Vitória? Vitória, né? Vitória, né? Paneneiras Ó, paneleiras De goiabeiras Estamos voltando pra ilha de Vitória Dá uma olhada na ponte, galera E aí, Duas Onde nós chegamos? Márcia e ali Chegamos no Parque Estadual Ponte Grande Onde nós vamos Almirante Onde a gente consegue ver Grande parte de Vitória Aí Tá ansiosa ali pra ir lá? Sim Curiosa Ali quer subir tudo a pé Nós vamos esperar lá ali em cima Aí passa aqui pela portaria O portão abre, ó Isso Aperto das oito A dezessete Terço e domingo Ó, gente, a altura Vamos lá Vai cá quem tá levando nós, ó Isso é bonito aí Tá vendo? Lindo A subida é boa, viu? A subida é grande, olha Ainda bem que pode ir de carro É, mas não cansa não Eu não tô nem cansado Pode vir a pé de boa, né, gente? Vocês tão cansado aí? Alguém tá cansado? Não, tranquilo Não, tá tudo muito tranquilo, entendeu? A subida é super de boa Olha só A subidinha, ó Tudo arborizada Belezinha, tá vendo? Então vamos lá Vamos chegando, hein? É o local que fica as antenas aí Mirante das cactaceias Então, aqui no Mirante Aqui em cima tem banheira Água gelada Banheira aqui Tem água gelada Aqui tem uns insetos Que é a possibilidade de você achar por aí Tá vendo? Coisa bem antiga, tá vendo? Cobra Tá tudo O que eles vão achando morto lá Eles vão trazendo pra cá As cobrinhas Ninho Casinha do João de Barro Legal, hein? Você viu que até falou comigo assim Estef, sobe você Olha só o que ele me falou Sobe você A pedra da batata Olha essa aqui A pedra conhecida como pedra da batata E essa pedra aqui 100 toneladas Corre Ninguém tiraram daqui pra poder pesar Mas teve uma pessoa Que colocou uma varetinha aqui, ó Se não fosse essa varetinha aqui, ó Essa pedra já tinha rolado já, gente Essa pedra da batata aqui Um lugar bem... Olha aqui, gente Onde tá essa pedra Se tirar aquela varetinha lá Ela desce de uma vez, viu? Então é bom nem tirar Galera, vindo desse espaço aqui, ó Tem gente tentando fugir aqui A Márcia E aí aqui o nosso amigo Stafferson Morto Vivo Firme e forte Aí tem uma pequena escada rolante aqui, olha Olha que chega ali em volta rolando, né? Uma escada rolante aqui E vamos lá Ah, brincadeira, gente Aqui é tranquilo Aqui é o pedreiro Que é o tirador de noite E aqui, gente Olha que pedra linda Tá vendo? Nasceu um filhotinho, ó Tá vendo? As duas pedras Pai e mãe E o filhotinho ali, ó Nasceu uma pequenininha ali, viu? Vambora O lugar aqui é bem legal Galera, chegamos no topo Da fonte grande E vamos ver aqui Olha esse deck Gente Olha isso Vocês conseguem ter noção do que eu tô vendo aqui? Apesar que a câmera não consegue mostrar tudo Meu Deus Olha Gente, olha que vista linda Aqui é um mirante lindo, maravilhoso Olha aqui Agora, olha essa vista, gente Parece que eu tô voando Gente, Espírito Santo tem de tudo, hein? Ali é a segunda ponte Olha lá, a segunda ponte Cadê a terceira? Ali, aqui nessa direção Ah, tá aqui Ponte Florentino a Vidas Foi a primeira ponte Certo A terceira ponte não dá pra ver Ah, a terceira ponte tá pra lá Gente, incrível Olha o mar lá embaixo, gente Lotado Olha o garoto lá embaixo Amarelinha Eita, nóis, hein? O Porto de Vitória Olha o Porto de Vitória Gente, olha isso Ó, estamos voando Nós estamos mais alto que os urubus Gente, olha que lindo Tem uma igreja bonita aqui, ó Olha isso Isso aqui é água doce Isso aqui é água doce, né? Não, aqui é salgada Ah, aqui é salgada? Isso é um braço de mar É um braço de mar, né? Que faz o contorno da Ilha de Vitória Vocês viram o que eu falei? O braço de mar Não é o braço de mar, não Falei, não E aí, Lick, o que você achou? Lindo, né? Espetáculo, hein? Gente, que lindão Baía de Vitória É pra cá? Essa parte aqui é? Não, entra ali, ó Baía de Vitória Entra lá de Bata Terceira Ponte Ah, vai indo Sai lá onde tinha as tartarugas Certo Ah, então o braço da praia Deu algumas prainhas, né? Ali tem uma prainha ali Legal Ilha Gente, que maravilha É alto mesmo, hein? Olha aqui Subimos aqui, ó Maravilhoso Galera, e tem também uma equipe aqui em cima Aqui, ó Que fica trabalhando na limpeza Na poda Arrumando tudo direitinho, gente É maravilha O pessoal deixa tudo aqui intacto Gente, é 300 metros dali Tem outro mirante pequenininho Mas em compensação Olha essa imagem Gente, olha que lindo aqui Olha esse verde, gente O mar lá de fundo Tamanho daquela pedra, gente Olha que maravilha Legal, hein? E o legal daqui de cima É o silêncio Aqui finalizou, hein? Esse aqui finalizou Subimos o morro Descemos o morro Fomos no mirante Estamos inteiro, né? Estamos inteiro? Vivo Quase 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 inteiro Tá bom? Vamos ver agora pra onde nós vamos Vai ser surpresa, hein? Pessoal, saímos lá do parque Lá do mirante Onde vocês viram aí, né? E Deu um Precisamos parar Porque deu um probleminha Aqui no carro Dos amigos Mas Vai ser resolvido E vamos continuar Nosso passeio Vamos ver o que aconteceu aqui O carro tava Ele cismou que o carro tava esquentando um pouquinho Achou que era falta de água Aí nós deu uma paradinha aqui Aí eu peguei só um pouquinho de água 5 litros? Nem um pouquinho exagerado Já colocou água aqui agora Vou lá no posto devolver o negocinho lá E seguir viagem E seguir viagem Deu tudo certo Bora lá Galera Fizemos esse passeio maravilhoso, né não? Hoje foi Com um passeio Legal E aí eles convidaram a gente Pra vir na casa De um casal maravilhoso Não é isso? Combeiro 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 raiz E eu acho que Parece que eles gostam da gente, né? O Seguidor Seguidor do nosso vídeo Assim, eu já entrei na casa ali E a reação deles foi maravilhosa A mesma reação que vocês já viram Nos outros vídeos, né não? Foi muito gostoso Vou mostrar pra vocês a casinha deles Que é legal, né? A casa mesmo de verdade E essa casa aqui, olha Combe Chibica Gente Desculpa Combe Chica É o Combe Chica Gente, olha só que linda Tem duas, né? Tem duas Ela é de cliente Ah, essa aqui é de cliente? Legal Hello Oh, gente Presta atenção Olha só o que vai acontecer Como é que você tá, amigão? Eu descobri que ela filma, fala, tal, um monte de coisa O que você tá achando? O que você tá achando? O que você tá achando? Tá, olha Tá tudo bem? Aí Como é seu nome? Lúcia Lúcia Foi uma surpresa, Lúcia? Nossa, muito Você gostou? Demais Gente, que legal E eles estão igualzinho Estão lá na televisão No Mas eles estão Que não sei o que é a mesma coisa Aqui quem proporcionou tudo isso aí, ó A Márcia E o maridão dela E você quem é? Eli Ah, Eli E tem um segurança aqui Como é seu nome, querido? Rafael Rafael Esqueci o grandão aqui Como é que é seu nome, é isso? Fano É Fano Fano, Fano Saiu as palavras de Fano Gente, o casal proporcionou a gente Um passeio maravilhoso E trouxe a gente aqui Na casa de vocês Aqui Foi um prazer Que eu achei E adivinha, né gente? Não pode faltar Olha, já correram lá pra comprar coisas Olha aqui Já tem o pão com manteiga Café Gente, ela acabou de passar o café aqui Vou tomar um cafezinho gostosinho aqui Aqui na oficina dele Tem cada coisa assim Impressionante Umas coisas antigas Que eu gostava um pouco de vender Lá na minha loja Dá uma olhada aqui Eu vou mostrar pra vocês Atrás de mim aqui Olha aqui Tem os rádios antigos Tá vendo? Os rádios antigos Telefone Olha só Tem mais coisa aqui, galera Tem um lampião aqui Tem uma bicicleta aqui, ó Não, pode Normal Normal Vamos prozeando Pode conversar E daí, o que ele falou? Ele tá vindo Ele tá vindo, é? Não tem nada disso Você quer viver bem? Quer viver bem? Presta atenção, ó Não faça fofoca Não veja o que não te interessa E esse outro aqui Eu não sei, não Você quer te ouvir? Ah, é Olha aqui, ó Não é pra dar orelha pros outros não, ó Tá vendo? Não dá orelha pros outros não Segue sua vida E olha aqui, gente Um montão de coisa aqui Olha isso Olha isso, gente Que lindo Não precisa não Eu tomo leite gelado Gente, olha isso Que lindo Tem uma balança aqui Olha, olha lá Tem aquela ali que dobra também, ó Tá vendo? Gente, que legal Vamos entrar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eles eram motociclista Ó, essa aqui é a jaqueta dele Hoje ele é combeiro Os adesivos dos amigos E aqui Quem não assistiu o vídeo O vídeo que eu fiz sobre motociclista Que era o triciclo Num evento que teve Que chamada A travessia, se eu não me engano Se eu estiver enganado Por gentileza Me dá uma orientada aí Mas, vamos lá A cor preta Que eles usam É por causa da sujeira Do pó da estrada, tal Então pra usar uma roupa branca Suja muito fácil A caveira Não é bruxaria Não é nada disso A caveira significa igualdade Você não consegue identificar Sabe? Quem é um, quem é o outro Então, a caveira significa igualdade O preto é pra não sujar a roupa Na estrada Não aparecer muita sujeira Tá vendo? E aqui é os adesivos dos colegas E parece que ele vai arrumar um lugarzinho Pra colocar o adesivinho Do Bem Livre Brasil Aqui ó Um caldeirão Toca disco Você lembra dessas televisões aqui? Alguém teve? A gente tinha em casa Uma televisão Desse tamanho aqui Eu acho que era desse tamanho aqui Meu pai falava Vocês querem assistir televisão? Ah, nós queremos Aí ligava a televisão Quando ligava Aparecia uma bolinha Pequenininha no meio da televisão Depois aparecia uma linha Daí abrindo Aí o áudio começava E aí abrindo A gente conseguia assistir televisão Preto e branco Aí ele falava assim Ah, quer assistir colorido? Ele ia lá no quarto Pegava uma placa de plástico Assim De três ou quatro cores Colocava na frente da televisão A gente ficava assim A pessoa ficava verde Ficava vermelho Era muito da hora Lembra disso aí também? Eu também lembro E quando a imagem fechava Ele chegava aqui Tum Dava um tapa na televisão Ela voltava a funcionar normal Aí tem mais aqui Um órgão Parece que eu tô lá na minha loja Né, gente? Tem dinheiro Tem umas coisinhas aqui Uns telefones Gente, muito legal Muito legal As fotos antigas Legal Legal, né? Gente, olha isso aqui Gente Amarelinho, né? Gente, olha isso Eu vou pegar o amarelinho Amarelinho Gente Acho que é fubá de chocolate Olha isso aí Gente, veja esse cheiro A Fló quer fazer o bolo Já fez Gente, ela fez o bolo em um minuto Quer receita? Eu vou falar pra você Atravessa a rua, vai na padaria Gente, olha só Veja esse cheiro, gente Gente, que gostoso Hummm Bom demais Eu quero receita Eu quero receita Deixa eu ver o bolo em um minuto Não acredito Vocês me enganaram Galera, olha que mesa maravilhosa Todo mundo aqui Marcia, fala seu nome Marcia Meu nome é Marcia Eli, fala seu nome Eli Fala seu nome, amiga Vanessa Vanessa O segurança aqui Rafael Rafael Lúcia Beto Stephson Stephson Christian E tem esse cafezão maravilhoso Que o pessoal fez pra gente aqui E ao mesmo tempo Olha lá, quem que tá lá Olha lá, quem tá lá na TV, galera Porque se contar Ninguém acredita Uhul